Meio dia e dois, meio dia e três na verdade, a justiça antecipou parcialmente os efeitos da recuperação judicial da empresa Oi. A matéria que é destaque no site da CNN Brasil. A gente faz aquela dobradinha aqui com o estúdio. Na última quarta-feira, a empresa entrou com uma liminar na justiça, pedindo proteção contra credores. A companhia diz que tem cerca de 29 bilhões de reais em dívidas. O argumento usado foi de que eles tentaram chegar a um acordo com os credores, mas até agora não tiveram sucesso. A Oi disse que não pode pagar os 600 milhões de reais aos detentores de títulos no dia 5 de fevereiro, o que desencadearia a aceleração de quase todas as dívidas da companhia. A empresa de telefonia saiu de um processo de recuperação em dezembro do ano passado. Nesta nova ação, o juiz argumenta que os efeitos do pedido ainda não foram estabilizados pelo chamado trânsito em julgado.